Ai ai que eu tava fazendo essa merda Ainda bem que eu nem gradei muito aquele jogo Meu Deus O que é isso? Não tem nem de botar o cajarro O que é isso? Por favor Vamos lá, eu só quero tocar Só precisa dar pra esse postão lento Quer acertar o cara é foda Não é possível acertar o cara Ai que arma que eu tenho mais ai pra acertar Não tenho munição de nada Vou embora correndo e abraço Não! 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 Obrigada Obrigada por me ajudar Não tem nada Não tem nada Você não Você não Você não Eu não me engano Eu não me engano Eu estou desculpando Eu faço o que você disse Eu faço o que você disse Eu faço o que você disse Eu faço o que eu disse Eu faço o que você disse Eu vou sair? Não tem nada, meu pão Bem-vindos para o serviço Só aqui é para a sua pistola, peraí A CIDADE NO BRASIL 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 Independente de quem for, falha é do jogo Não foi do cara, mas a falha é extremamente do jogo Eu quero te ajudar Amorau, velho Eu só sei que... sou levemente pudo. E como eu não sei disfarçar que eu tô pudo, então... Eu vou dar! Eu vou dar! Que missão que era pra conseguir brigar com toda essa galera aqui Olha Pouca gente no negócio Amor Eu iria rever o速o O que era super bom Submarine topside E mais Adam do que você pode imaginar Ponto de Prometeus Estava na metade do level 3 Tive que me separar de novo né Porque as turcas declaram guerra em todo mundo menos na batalha Aí eu tive que me separar deles Antes que desse bosta Aí eu fiquei com uma cidade muito boa até Que tá bem lucrativa e um castelo O momento de ninguém Eu só fiz passe com a Sturga Pagando uma Uma grana lá pra eles Aí agora eu tô livre aí pra Segura de vassal pra alguém Ué Tá sonjando não Ah parou Não Eu era vassal da Sturga Até ontem eu era vassal da Sturga Aí eu peguei a cidade e o castelo Peguei pra mim E depois eles declararam guerra em todo mundo menos na batalha Ah parou Pera que faltou pegar uma Little Six na outra tela lá velho Tinha duas e eu só achei uma Vai dar bosta né E não dá pra voltar eu acho E não dá pra voltar eu acho Eu acho que não dá pra voltar Mas a missão tá um inferno agora Meu Deus Não eu fiquei com tudo Só tinha essas duas só Batosfera não está disponível neste momento A gente novamente mais tarde Aí que beleza Top E aí E aí Até que eu não tenho munição pra brigar com ninguém velho E eu tenho que matar 3 Big Dan nessa tela Difícil velho Ah eu preciso um momento para pensar Ah Ah Claro Isso não será problema Find um Big Dan nessa tela Eu vou sugerir que você encontre um morto Não soco não dá nada de dano aí Olha a vida do cara Não dá nada Eu vou sair daqui 40 atapos no bicho Se converta em um Big Daddy Se converta em um Big Daddy Tem que transformar no Big Daddy Consiga cheirar com um Big Daddy Consiga sonhar com um Big Daddy Consiga os aspectos de um Big Daddy Tá certo Se me transformar no Big Daddy Dei a munição infinita eu quero Aqui é onde você vai encontrar a voz Para ter um dos Big Daddy Repulsivo criaturas Asso é possível Tem que mudar aqui já Meu amigo Não apareceu nenhum para vir aqui 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 Caraca 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 Aqui Aqui E aqui Caraca Bicho Tá foda aqui Big Daddy Ahhhh Como eu posso te ajudar? Ahhhh É Espeito É Mesmo É Tem que ser Desifota A retes O que é isso? Calma aí, meu Não fiz nada Você não viu nada Baixe no bagulho ali O que é isso? Eu não sei qual que ele está indo Para hoje, amigão Parece que a gente tem que usar aquela parola ali na frente Você está só me levando para o lugar então? Não preciso... Ah, aqui não tenho não Vai bater aqui Vai? Ou não? Vai Hum... É hora de voltar Pronto Salvar Partiu... Sei lá como vou matar ele, não tenho quase nada de munição Bora Isso é louco O que é isso? Você tem que ter uma parola aqui em cima Na hora que vai estar essa puta Agora onde vai estar essa puta? E aí, trocar uma das portas aqui em cima Onde você acha que vai? Você precisa se tornar um grande pai antes de ser capaz de tirar as pequenas Era pra cá? Não, era pra cá? Não, era pra cá? Não tem nada ali, como é que eu vou pegar a coisa ali? Não tem nada ali, como é que eu vou pegar a coisa ali? Não tem nada ali, como é que eu vou pegar a coisa ali? Não tem nada ali, não tem nada ali. O Paragy tem 3x, 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 3x... 3x... Na moral, Drone, meu amigo... Já nem se vai para a chuta aqui Estou na sua carreira! Você está morto! Deixa o cara! Tá certo, tchau! Eles lêem um guarda-cosas aqui, que tá foda! Presta! É o pior que eu tenho, então nesse caso, era para cá, então era aqui. É aquele que eu passei. Ah, eu estou ficando sem dinheiro já, velho. Está foda, eu tenho o problema de que a gente quer, não dá para ficar lutando. Aqui era um dos negócios. Eu morri para o Big Daddy que estava aqui. Eu vou admitir que Fontaine mostrou muita fonte quando ele construiu o negócio de plasmidão. Mas o homem realmente nunca entendia, Sails, escondendo aquelas meninas debaixo do bucho. Eu só vi o trabalho preliminário das novas máquinas de plasmidão. E eles são exatamente o que eu quero. Acho que ele está voltando. Eu quero hackear tudo isso aqui, senão você não tem paz, velho. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, sobe, esquerda. Ahn, não tem como ir reto, fodeu. Então, para cá. Não, talvez dê. Aqui. Não, tinha um reto sim, tinha um reto sim. Aqui. Aí, o reto aqui. Não tem mais nenhum. Aí é foda. F. Pô, só um reto é foda, hein. Isso é bem. Isso é bem. Aqui, aqui, aqui... Como é que eu vou fazer isso aqui? Só tenho um reto para passar aqui Só assim... Fazer assim... Fazer assim... Fazer assim... Fazer assim... Assim... Aí sobe aqui... Sobe aqui... Sobe aqui... E aqui... Caralho... Eita, é esse, hein? Eita... Eita... Eu vou te dar um save aqui Vou aproveitar para espalhar um zap que você encontrou aí, peraí Calma aí, amiga Eu estou ligado com o ventilador aqui, esse bicho não dá entrega não Parece que spawna igual a MMORPG Vou aproveitar Temos 10 segundos de cooldown e spawna o slime O que é que ele vem aqui? Aqui eu tenho os meus torredos hackeados O que é que ele vem aqui? 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 Eu ia com seu alimento Por favor, dê a alimento Ah, tem uma vindo no meu caminho com presente Ah, esse cara é imortal essa pov... Vem cá amiga, não quero essa munição na hora Vem cá, vem cá, vem cá O que você quiser, eu tô rentado Ainda não achei nada que eu precisava, só um Big Daddy Sério, tem outro revés aqui Hummm 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 Esse daqui, foi Pera com um tiro de missile na cara do bicho Tira a metade da vida Você já morreu amigo, para de atirar Tira a metade da vida Tira a metade 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 É aqui que eu achei um Big Daddy, não sei se é o mesmo Tira a metade Um descanso, dois passos a partir agora. Você só precisa encontrar o body suit e os pheromones dos outros labs. O que você espera em grande invitação? Geo elétrico, projeto perfurante, cartucho explosivo, munição de pessoal de pistola. Esse aqui é para escopete, não tem presente. Geo elétrico é para essa aqui? O que é isso? Não tem ninguém aqui, velho. Não tem ninguém aqui, velho. Meu amigo. Não tem ninguém aqui, velho. Seja bem-vindo, vamos lá. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo, você já estávamos. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, venha a todas as autoestrá esas. Não tem ninguém, eu não evacuer. Seja desgraça. Seja bem-vindo. Deixe-vos atletas an idiotas. Você viu um Brigadier aqui em cima. Negresso o Brigadier no Brasil. Que interesse. Estou escutando o Big Daddy, cadê ele velho? 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 E mais um reto, desce aqui, desce aqui, desce aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá e vem pra cá Eu tico off mil tretas Não, 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 não Muito rápido velho Foda! Não quero mais! Foda! Foda! Não quero mais! Foda! Agora tem 3 botas! Agora tem 3 botas! Foda! Foda! Aqui! Aqui! Pra cá! E aqui! Vou montar um exército! Já que trouxeram o exército pra brigar comigo, vou montar um exército também! Aqui! Tá foda! Não tem como sobrar munição pra brigar com os Big Daddy desse jeito! Acabou o negócio pra desativar a merda desse alarme! Não tem como sobrar! Esse cara vai morrer! Tá aqui! Tchau! 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 Entra o que você queirá uma barra? Quem está dançada... Você está fazendo um pouco mais perto de você? Tchau, tchau! 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 Eu sei por que tem que ser crianças, mas por que apenas garotas? Eu não posso determinar por que, mas eu sei que é assim. Fontaine diz, ah, um menos bathroom para construir em sua cidade. É incrível ver o efeito de Adam em seus pequenos corpos. Seus próprios celos, reivindicados por... Achei o consagrado, o problema agora é conseguir matar ele. Achei o consagrado, achei o consagrado, achei o consagrado. É uma desculpa que não pudesse fazer o mesmo que um adulto. Se você fosse um mercado de margem para um homem, você não pode matar. Achei o consagrado, achei o consagrado. Achei o consagrado, achei o consagrado. Achei o consagrado, achei o consagrado. Achei o consagrado, que Achei o consagrado, que você apressi o consagrado. Parabéns Taos, meus amigos, taos Você nem venha com graça de ligar a arma Não, muito mais Quantas câmeras já hackeei nesse lugar? Se o sistema da câmera é o mesmo para todos, você já consegue hackear um, porém você precisa hackear todas as outras Não vai dar para fazer isso aqui, tem que ser por aqui Mas dá sim Vai para fazer isso aí Tem que trabalhar aqui Bem-vindo ao Circus O Capitão O que está com uma mini-aélio? O que está com uma mini-aélio? O que está com uma mini-aélio? Não! 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 O que está com uma mini-aélio? 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 Tem até um saco dele velho, uma agulha dessa, idiada Faltar uma mão nessa tela aqui A cara para levantar A cara para levantar Eu perco vida de clicar aqui Pô Ifrit, se quiser ir jogando vilante esse, pode jogar Depois eu só vou falar e eu alcanço você Não precisa esperar não Sei lá quanto vai demorar para essa merda arrumar Tô vendo a sombra do cara que tá aqui em cima Olha lá Eu não sei se eu vou voltar, depende da resposta que eu receber Tô vendo a sombra Vamos lá, vamos pegar dinheiro, mano Tô vendo a sombra 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 O que? Agora eu fico confuso, eu tô mexendo na minha voz, não sei se é o Big Daddy que eu tô ouvindo ou sou eu. Pera que velho, é muito hacker. No segundo jogo ainda tem sistema de hacker, depois disso aqui eu acho que já vou estar cansado desse troço, é legal no começo, mas depois enjoa pra caralho. Pera que tu cheirei, que boa. Você sabe, você deve estar agradecendo a mim, eu te trouxe aqui, eu te mostrei quem você é. Achei a última já. Só precisa hacker esse negócio pra eu não ficar tomando tiro de míssel enquanto eu tô brigando com o cara. Achei. 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 Não! 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 Obrigado! Obrigado! Eu uso o inventário e um passatempo muito útil. Vire um com um inventor prolítico. Você manda show do lugar. Convertei resíduos inúteis em produtos valiosos. Guarda no banco. Para melhoria de saúde eu estou com 1.000 agora. Aumento de IV. Cobertura de Tônico físico. Tônico de engenharia. Tônico de combate. Incineração. Hacker veloz 2. Terminador. Médica expert. Hacker concentrado 2. Hacker veloz 2. Abertura de Plasmídeo. Prozor Invernal 3. Reduzir em grande escala os presos das máquinas de venda automática. Uma boa. Boneco de tiro não. Nutrição extra não. Acho que por enquanto é isso. Quero pegar mais vidas depois. Já foram as 3 aqui. Vamos salvar. 4. São 6. 3. 2. Vá. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. Acho que está ali o outro negócio que eu preciso. A TK de um Big Daddy proporciona uns 25% de resistência a todo tipo de dano. Alme diz que você vai precisar disso. Mas eu não pareço estar com a TK. E o outro negócio eu acho que está ali em baixo que eu tinha visto. Uma parada amarela lá. Deixa eu ver o que tem aqui. A armadura genética é uma boa. Aqui eu estou com dois iguais. Espera aí. Magic Expert 1 e 2. Coloca... Põe o elo de Eevee 2. Ele é bom. Aí aqui, deixa eu ver. Ele usa dificultade de Rocker. Dificultade está aqui. Deixa eu pegar o 2. Não peguei? Não. Vai ficar assim, ó. Tônico de combate. Deixa eu ver como é que está aqui. Estou com casco blindado 1 e 2. Se bem que é bom. Vai se combinar as duas. É bom que a Duda está ajudando. Não se importa. Eu encontrei aqui. Ele está escutando ele. Não! 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 Vixi, o Pedro abre também. Eu acho que o que estava brilhando era o traje. O traje já peguei. Vou precisar de um código aqui que eu já peguei o traje. Embora tem um monte de coisa brilhando aqui que parece interagível. Interativo, interagível não existe. Bem-vindo ao Amor, bem-vindo. Não, não, não. Não, não, não. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. O que eu achei? Opa, achei. Prazer em Hackear 3. Oh, sim, garoto. Prazer em Hackear 3. Ah, olha você. Você é só o mesmo dos dois. Ah, que coisas que nós fizemos. Uma coisa. Agora o debut. Não me engane! Vem lá! Não me engane! 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 Vem lá! Eu não quero falar! Vamos pegar mais feromões! Vamos pegar mais feromões! Vamos pegar mais feromões! A minha maneira... Mais ou menos, cara! Estou tomando não a però essa esplendência! Mas em teoria agora, minha... as cameras devem me ignorar. Ah... na verdade não, na verdade a gente tem que pegar esse cheiro aí. Embora a camera não pega cheiro, então elas deveriam me ignorar agora. Só em fevereiro, Twitch Vou lançar Warhammer 3 Senão a gente vai ter overdose de Warhammer antes do lançamento do Team de Estados Unidos Eu tô indo, me ignora agora? Não me ignora, é foda Acho que eu vou achar feromônios de mais um Big Daddy Os botes, eu tinha certeza que os botes estariam aqui Oh, porra Poxa Os botes, os Big Daddy precisam ser enviados aqui Não os botes, os botes Eu tenho que pegar os botes, eu tenho que pegar os botes Hoje eu tenho que pegar os botes Esse tipo de b**** nunca acontece na fonte Oxe, tem limite para arrecadar o automático Poxa, um Big Daddy Eles tem um terrível sangue Muito cheio Talvez algo possa ser feito Mas as minhas irmãs parecem ser uma ordem Agora nós temos que encontrar os Recruits Ele se tornou um Big Daddy É uma rua de um caminho Mas o Ryan diz que não se preocupe Os Recruits serão nenhum problema Esse Ryan Ele é um bom cara Ok Ixi, mas eu acho que lembro de bater o segundo velho Tô só andando e batendo em todo mundo Não escrarem, nós só tínhamos que... E aí amigo, acho que tem que matar ele né, meu amigo. Eu ia chamar ele pra lutar comigo, mas fazer um duel de Big Daddy's. O cara acabou, corre maluco, corre maluco, tô sem kit médico, ganhei o x1 hein, não ganhei o negócio dele. Acabou morrendo aqui, tô com um teco de vidro. Vamos ver uma amostra de feromônio. Opa, não preciso do quadro, posso entrar por aqui. Ora, ora, ora. Vem aqui para o circo. Vem em quando vem você ter algum dinheiro, bim. Vem aqui para o circo, vem lá. Vem aqui para o circo. Take a man, graft a skin and organs straight in the suit. Oh, não é o que é outra porta? Gostei dessa sala aqui, cheia de coisa. Very nice, very nice. Ele não vai para lugar nenhum. Pô, sai amigo. Pô, sai amigo. Onde está o segundo? Não era aqui, vai ter que sair daqui. Vou voltar lá para o main hall, vê se eu acho. Eu estou voltando para o main hall, em teoria. Main hall... Eu tento ajudar, mas... Eu tento ajudar, mas... Ignore as mentes do Atlas e seus parásitos. O Rapture está no ar. Eu comecei aqui. Eu comecei aqui. O Parasite faz três coisas. Três marcas... Diga suas amigas, e o circo está em você. Eu sou muito fã de Warwick. Eu prefiro Fantasy. É que eu estou voltando para o começo. Porta no segundo andar. É que eu estou voltando para o marcador na missão, velho. Eu já dei essa missão inteira umas cinco vezes já. Eu acho que é aquele que está no chão ali. Eu acho que é aquele que está no chão ali. Meu amigo... Tem muita coisa para arquear, velho. Achei. Não. É a bosta. Eu amo você, meu Deus! Olha você. Nós vamos fazer o Big Daddy fora de você ainda, eu acho. Há apenas um peito que está faltando. O Paramol. Vá para o Little Wonders Educacional. Centro Educacional Pequenas Maravilhas. Little Wonders é aqui. Para chegar aqui, eu tenho que pegar esse cara aqui na frente. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você gosta de sua família? Eles são uma espada de espada. Tem uma espada de espada. Não é real, é algo que você ler sobre o dia de manhã. O que você vai fazer nessa noite. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu já vim aqui, não tinha nada. Por aqui não dá para fazer nada. Tem que ser por cima. Cara, eu não sei qual porta que é, mas todas as portas parecem um macaco. Também conhecem. Veja lá o nosso carro. nasceu do seu trope. Pássimos este lugar. Não é x voo nenhum. Eu tive muito bem! Não expressou o que está a praia em mim, mas todas as pulsas estão de 43 hatos. Você citou builto mais ropa. Me parabéns para ter 8 de cima. Um estimadotight espírito. Legal que estava totalmente, tudo certo. E foi por cima esta amizade. Que وا de quatro. Será. Não é ** Tchau, tchau. Um big there lá no fundo, hein. Deixa o caminho aí, amigo, vai. Você tem munição infinita, eu não tenho. Deus, que eu mato pra derrotar muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora sou um Big Daddy. Estão prontos? Agora vá para a pequena irmã do vento, no campo de provas. Eu tenho o Rapture agora! Eu tenho o Atom agora! Você acha que esse vestido vai ser um pouco suficiente para colocar a espécie em mim? Um dia para o ar fresco? Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Agora você me ignora, então. Vai para a sua cela! Vai para a sua cela! Vai para a sua cela, vai para a sua cela, vagabundo! E aí E aí E aí O que eu faço aqui? Tem nada a fazer aqui! Talvez é para cima então! Estou pegando aquela sala ali! Andar de cima é pior! Não, não! Vai para a área de testes! Balcão... Agora eu volto por aqui e não dá Como é que eu tinha chegado naquele outro lado ali velho, tem uma porta que vem daqui, para chegar aqui eu tenho que vir aqui, para vir aqui Estou perdido É o Balcão do Átrio E para cá não dá para fazer nada Aqui, para cá Para cá Para a esquerda Aí, reto Pode fechar uma escada aqui Estou perdido, tão perdido Ferrar, friqueza Você tem que levar eles fora de escondimento, e então eles vão te deixar na porta Vem, coloque o vento com sua cancha E agora amigos, finalmente chegou a hora, hein É a hora de eu ter a minha little sister Tem, tem, tem Opa, não vamos olhar a calcinha dela Na criança, né Por favor E o bairro Isso significaria muito para mim, se você ficaria gentil com a criança Minha pequena Mãe pequena Vamos para a área de testes Respondendo o zap 2 segundos Respondendo o zap 2 segundos Olhe o baixo Não vai dar para eu voltar lá então Da que eu queria voltar Fodeu amigos, vai cagar o final, aquela que eu deixei passada Não seja o que eu deixei passada Os anjos não esperam para o que eu deixei passada Fica quieto aí Ah, vai cagar o final, mas foda-se Já estamos aqui, não dá para voltar então abraço Acontece, acontece, acontece Não, porque aqui só deixa eu voltar para o ponto de Prometeu Que é onde eu estava Você sabia que 9 de cada 10 mulheres preferem os homens atléticos? Então tá, o jogo falou ali Nossa, mas não vou achar nunca a sala da bolha agora Aonde está a bolha? Acho que era no corredor bem longe Eu tinha vindo aqui Se eu não me engano É Bath Sears Station Quando eles me liram o Cesar está lá, morrendo Ah, agora deixou Era Praça Apollo Ah não, leet de novo Leet é roubadaço O outro ainda é até possível de fazer, mas o leet é foda Eu não me engano Eu vou chamar uma aqui, não precisa. Só vim pegar a Little Sister e vim embora. Ah, mas a primeira que eu chamei não veio zoada, ela veio curada já. O que agora vai dar? Não dá não. 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 Não tem luz e está vivo. Ela está na água, ela está na água. Não dá não. 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 Eu estou ouvindo o Big Daddy e a Little Sister falando. Agora eu vou sair daqui. Reloadando, cobre-me. Calma-me. 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 Calma-me, minha filha. Calma de volta para o Big Daddy. Calma-me, Jhon. Vai lá, João, até três da manhã aí, mano. Ae, ganha a conquista! Lide com todas as irmãs. Se eu ganho a conquista, valeu. O presente aqui fica... é, rec pra frente. O que é isso? O que é isso? Eu não sou um liberador. Liberadores não existem. Estas pessoas vão se liberar. Eu pensei que Andrew Ryan era um ótimo homem. Coloque objetos aos inimigos. Você pode até pegar grenades e coloque-as de volta. Eu não tinha visto. Ok... Hum, dos que eu estou usando... Acho que foi todos já. Ai, porque eu tinha equipouro de telecinésio, por isso que deu isso. Prazer em hackear. Prazer em hackear três. Magic Expert já tem. Nutrição extra eu acho que já tem. Não é esse daqui? Não. Então deixa a nutrição extra. Esse daqui também está repetido. Vamos colocar o... Saqueador dois. Ah, de sempre. Previnhada. Munição. Não foge muito disso, não. Agora munição pra que veio? Ah, meu Deus. É, acho que eu passei, é, pra eu descer ali, né? Oh, só tem espaço pra um, viu? Depois você desce. Mas rapidinho, viu? Pode esperar aqui, é só apertar o botão. Então, doido, hein? Te espero lá embaixo, hein? Infelizmente, o preconceito com um elevador pra duas pessoas não é comentado pela sociedade. Daí, ponto de prometeus. Eu salvei todas. O jogo deu uma conquista aqui, velho. Que eu salvei todas. Na verdade, o nome da conquista é salvar todas, tá? Lide com todas as irmãs. Que que é o meu peixe? Que que é o meu peixe? É, por favor. O que é a maior linha que nunca foi criada? O que é a maior linha de energia que nunca foi criada? Há muito! Ela tá aqui ainda! Show! Salvar As pequenas que estão teusouros estão por me ajudar! Mas você tem que proteger eles . 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 Será que você se chama inteligente transformado viu? Bora fi Vamos? Pra hoje? Ela está meio assustada ainda Essa aqui ela está mais assustada Ela nem anda Ela começou a andar agora Essa aqui ela está pronto para virar, Mr. B Even though they are physically free of the new together, Su-Chun's mental conditionings still hold them to their terrible task What sin has just moved? They can never atone as well Amor Ela 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 É isso aí. Ei, papi, ei! Eu se animei, está aqui. Você é só um solter. O que é isso aí? Vai demorar aí, meu filho? Por que tudo isso? Vai demorar aí. Talvez seja útil levar um desses também. Pra proteger ela que tá foda. Se nem como é que eu não matei uma dessas aí na briga. Como é que esse negócio começa a atirar nele também, né velho? Tchau. 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 Aí filho, não vai até dobro, filho Pronto? Ok Viu? Pra sacanagem eu tô tentando ignorar gente Porque cantaram os bigdらい do lado, os outro Que é basicamente o que eu sou agora Aí... Não detectava nenhuma coisa Agora... Apenas os pequenos podem abrir essas portas. Você tem que proteger as portas. Eu queria fazer aquele cara lutar para mim. Onde você foi? Espera ai minha filha, tem um monte de metralhador aqui pronto para te matar. Assim que você virar as costas. É um mundo complicado. Aqui, 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 aqui. Não teria o que fazer o que eu quero. Então vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, aqui e aqui. O que eu faço? O raio está no caminho. O que você quer? O que você quer? Não. O que você quer? O que você quer? Eu nunca mais vou querer pegar a baladinha em casa do herde depois disso aqui. Ahn... Pra cá... Pra cá... Reto... Reto... Sobe... Ih, você vai botar a mão aí, velho? Ihuuu... Ihuuu... Que nojo! Descalça ainda, velho... Certo, seu... Calma aí, minha filha. Cada cinco passos que eu dou, tu quer que algo. Tá realmente difícil. Eu sei. Canção desse brasil. Eu não te matarei! Eu não me lhe... Minha filha, você estava atrapalhando, dá licença. Minha filha, você está atrapalhando, você está atrapalhando. Minha filha, você está atrapalhando, você está atrapalhando, você está atrapalhando. Esse daqui, reto. Agora a câmera ali. Eu não aguento mais saquear. Aqui, aqui, aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não seja uma luta. Meu deus velho! Como é que você sabe que ele ficava tão bom? Tem como você ajudar? Eu estou aqui para te proteger! Não consigo ficar mais acompanhando! Ah que desgraça velho! Ela fica na minha frente e não consigo andar velho! Cuidado, Sr. V! Eu vou me arrangar! Eu poderia fazer o trabalho de escravos e de pincel, mas eu preciso mais! Eu não quero uma espalha! Eu não quero uma espalha! Calma ai meu filho! Filho de saúde! Uma espalha está perto. Bem-vindo ao terceiro comecei quando você ganha dinheiro, amigo! Bem-vindo ao terceiro comecei quando você ganha dinheiro, amigo! Eu vou dormir agora, Sr. Angel! Você está com dificuldade para subir? Quer uma ajuda? Corre! Corre, Sr. Bubbles! Eu não consigo entrar não, filho! Eu quero uma ajuda! Obrigado! Você deve usar a dna da sua filha pequena para derrubar a fontaine de seu Adam! É a única forma de derrubar ele! Ok! Obrigado, amigo! É hora de dar vacina ao Antivax! É hora de dar vacina ao Antivax! Não vai voltar de volta! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! É isso que acontece! Quando você não toma vacina, é isso que acontece! Vai um Big Daddy atacar de você com uma agulha gigante do tamanho do seu braço! Para te furar, velho! É o que está acontecendo aqui agora! Eu me lembro quando eu e a gente você colocaram na sua filha! Você não era mais do que dois! Você era o meu ace no entanto! Mas você também era o mais próximo que eu já tive com um filho! E é por isso que isso me importa! Contração, filho! A vida não é apenas um negócio! Não! 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 Acabem com a garota! Olá, amigo! Você já se vacinou hoje? Vai vacinar agora, filho da puta! Terceira dose! Dando em refúgio! Nada! Vamos mais вместе, Luke! Nossa! Como você feita! Estou carregando, só um segundo Estou carregando Estou carregando Estou carregando Segunda dose Vamos lá Segunda dose Vamos lá É desconveniente Pausa uma luta para hackear Enquanto isso o vilão está lá, parado, esperando Estou carregando 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 o que é que ele bugou? ele bugou foda lá, tá só mandando passinho pro lado uau, esse tipo tão imersivo na luta agora o que tá acontecendo? bora, dá a última dose bora, dá a última dose bora, dá a última dose bora eu tinha que ter construído, eu te enviado para cima eu te chamo de volta, te mostrei o que você era, o que você era capaz mesmo aquela vida que você pensou que tinha isso era algo que eu sonhei de e eu tatuado dentro da sua cabeça agora, se você não chamar aquela família, eu sei o que é e agora o louco o leiro cister montou nele o cara juntou todo mundo o cara foi gankado ao vivo olha lá que horrível meu deus meu deus meu deus Meu Deus, o cara foi granchado, velho! Caralho, a cada dia que passa a saúde pública vai ficar mais tensa, velho. Eles te ofereceram essa cidade. O que é isso? A chave da cidade? E você não a refusou. E o que você fez em vez disso? Sei lá. O que eu vim esperar de você. Você salvou elas. Você lhe deu a única coisa que foi roubada de elas. Uma chance. Uma chance de aprender. De encontrar amor. De viver. E desde o final, qual foi a sua recompensa? Você nunca disse. Mas eu acho que eu sei. Uma família. Família, já dizia Toretto, velho. Família, Toretto, mandou... A cara assim, as considerações finais. O jogo é legal. O jogo é um FPS bom. Mas eu acho que no final ele fica muito exagerado, velho. De inimigo, velho. Meu amigo. É muito inimigo. Muito inimigo pra pouca munição. Eu literalmente tava saindo correndo. Porque eu não queria ficar perdendo tempo. Perdendo munição. E fora o negócio de hack. O negócio de hack cansa. Cansa muito. Cansa muito. Vai parar aí. Só para quem tiver vendo esse aqui cortado. Que tá alto pra caralho a música. Nossa. Compaio choque. Então a gente vai jogar. E... Falou. A gente vai jogar. 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 Obrigado.